A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 é muito grande, as pessoas aprendendo e inspirando muito rápido, meu filho Sanjay Grover e meu filho como meu filho, meu filho Tiger Shroff, os dois lançarem esse livro em Mumbai. O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? Obrigado. 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 Sim, eu performei como parte de Ranjit Barodh's act, e eu estava junto com incríveis músicos, como Nakash Aziz, que também estava cantando, Kutlai Khan, nós tínhamos incríveis, incríveis performantes, e foi um acto de fuga, então eu estava muito ansioso para ser parte dele. Eu estou ansiedade sobre todas as performances, mas eu acho que eu estou ansiedade sobre Madhuri Jis, porque ela é minha favorita. Não, 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 não. Eu acho que a power da internet é incrível. E eu acho que quem pode beneficiar de isso, é ótimo. Eu veni da internet, eu fui first discovered em meus vídeos de YouTube. Então eu acho que é incrível como as pessoas de todos os países, do planeta, estão sendo descobridos. Então, congratulations a todos os descobridos online, como eu. E aí, eu acho que eu não ouviu um vídeo de novo. Eu não ouviu um vídeo de novo. Eu ouvi um vídeo de novo, quando ela foi descobrida. Mas eu não ouviu um vídeo de novo. E aí, eu não ouviu um vídeo de novo. E aí, eu acho que foi incrível que ela foi descobrida em um lugar muito desconocido. Eu acho que ela foi descobrida em uma estrada de estrada, cantando. Então eu fiquei muito feliz com ela. Obrigada. E aí, eu acho que ela foi descobrida em um vídeo de novo. E aí, eu acho que ela foi descobrida em um vídeo de novo. E aí, eu acho que ela foi descobrida em um vídeo de novo. E aí, eu acho que ela foiформida em um vídeo de novo. Eu acho que ela foi incrível. Uma história que ela foi postulada em um vídeo de novo. Então eu acho que ela foi construída em um vídeo de novo em um vídeo. Obrigado. Obrigado. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. I went to a little vintage for tonight. A little vintage zone. So yeah, just trying to expand. So, big Salman fan. So, just looking forward to watch his performance. Yeah, I love Ranveer. So, yeah, Ranveer is also there. So, looking forward to a great night here. For awards? Sorry? I loved Andadun. And I loved Tabbu's performance. I really hope Ayushma and Tabbu win something or the other. I loved it as a filmmaker. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Obrigado. 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 Aifa é muito especial para mim. 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 Eu gostaria muito do que você gostaria de trabalhar com o diretor, você vai agir e se agir. Então eu plenjo em tudo isso. Eu não me lembro muito de ter que irá melhor ou não, porque hoje em dia o que vai acontecer, nós não podemos fazer o que vai acontecer, não podemos fazer o que vai acontecer, não há forma. Mas quem tem a vontade, nós vamos fazer. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Meio, meio. Meio, meio, meio. Eu estou dizendo que você e você será gostado de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar E aí, com relação a tach? Tach, vamos começar a fazer em febrúrio. O tach está preparado em ful e-pós. Antes de ir com o tach. E depois vamos para a tach. E depois vamos para a tach. Eu estou muito ansioso. Muito grande, muito grande. E eu estou muito ansioso. Quando nós estamos fazendo um filme, não vai sair de um filme. Então, eu estou muito feliz, mas eu estou esperando o processo para começar. Muito obrigada. 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 Eu realmente me sinto que a minha fundação é bom, eu sempre mantenho uma coisa que é muito importante, a tree fundação é muito importante, nós precisamos conservar a forest, nós precisamos conservar a árvore, porque se nós não conseguimos comer a planta, talvez alguém não conseguimos. Nós, como humanos, precisamos ter certeza que nós conseguimos comer a planta, e isso é muito importante para cuidar das naturales, não apenas a árvore, mas também a água, e tudo isso. Você gostou do Bishiri Kitara? Sancho? Ok, thank you. Bishiri Kitara é uma música muito grande e muito grande e muito grande. E nós temos muito tempo, em 24 horas, que nós temos que ter uma máxima número de views. e é um bom prazer também. E é um bom prazer porque nós temos três diferentes tipos de dança formas como Rocking, Popping e Snaking. E Snaking é uma forma que é uma forma de dança-style 3 dança-style formas onde você usa os músculos e você é completamente relaxado e você é um jogador 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 e eu estou muito feliz de conseguir um jogador Obrigado 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 Obrigado. 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 Então, vocês estão esperando por dois minutos e veja. Mas eu estou muito ansiedade e muito nervoso também. Porque é minha primeira performance e uma grande performance. Então, é só isso. É só isso. Sim. É só isso. Mas eu estou a pensar que agora eu estou aprendendo. Agora, vamos lá e vamos lá. Porque se eu não gostar, então vocês não gostarão. Então, vamos lá e vamos lá. Muito obrigado e vamos lá e vamos lá. Esse é o que todos nos dizem que vocês precisam de gostar e gostar. Porque é essa parte grupa em Áifa, dígmas. Então, vamos lá e vamos lá. Muito obrigado. 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 Você é muito novo e eu não posso esperar. Eu estou muito animada porque depois de um filme, eu estou fazendo um filme de novo e eu estou em uma vez mais de um filme. Eu estou em verticalmente com uma vez. Então isso é emocionante. Sim, eu espero que sim, eu espero que há algo mais divertido. Mas agora há nada no mercado. Muito. Sempre. Eu amo Marathi Cinema. Ou planejando produzir mais. Então, eu vou ter que no próximo ano. Tickets. É isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?